Bem, você já tá ligado que a Blade Store é a melhor loja de skins de CSGO do Brasil Além de não ter um preço nice, a loja tem uma variedade insana de skins pra você comprar E se você quiser vender a sua skin, eles compram ela com pagamento à vista pra qualquer banco E você recebe o dinheiro em instantes Sem contar também que todo mês rola sorteio pra compradores da loja Então não perde seu tempo Cola na Blade Store e usa o cupom RIC Pra você receber um descontinho nice E ainda ganha um salve nos vídeos aqui do canal Bom, e esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo ForceDrop.gg Esse site maravilhoso de abrir caixinhas aqui E bora abrir uma RageCase Que é a caixinha que eu mais lucrei até hoje nesse site, né? Vamos ver, tá rodando, tá rodando Faquinha? Ah não, vai ser MP9 Hot Rod, velho Quanto custa, quanto custa? O quê? 11 doleta Ok, né? Uma caixinha de 3 doleta, veio uma skin de 11 Profi E se tu quiser abrir umas caixinhas também, você pode vir aqui e colocar o meu cupom RIC Que te dá 25% de bônus Então se você depositar ali 20 doletas, você recebe 25 doletas Com esses 5 doletas de graça, tu consegue já abrir essa caixa aqui, a RageCase Então entra aí no site e usa o meu cupom Hey guys, aqui quem fala o RIC, bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, dessa vez eu tô aqui traindo pra vocês mais um videozinho Mostrando como meus inscritos são fofos Eu fiquei realmente impressionado, tá? Eu realmente fiquei impressionado Pra você entender esse vídeo aqui, você precisa ter visto o meu último Overwatch que saiu sexta-feira, tá? Então eu vou colocar ele aqui no cardzinho Você vê ele antes, você precisa ver ele antes Mentira, não precisa ver, só pelo título você já entende do que se trata Mas vê ele, se você não viu, é legal Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o perfil do suspeito Aliás, só um insert aqui, que acreditem se quiser eu preciso falar isso Todos os meus vídeos de Overwatch são suspeitos diferentes, tá? Cada vez que eu analiso um mapa, são suspeitos diferentes Suspeito significa que a pessoa é suspeita Aquele ali é o nome que foi alterado Poderia, por exemplo, eu tá analisando eu mesmo E tá ali escrito suspeito Suspeito não é a mesma pessoa Acredite se quiser, já tiveram vários comentários de pessoas falando Oi, por que a Valve não banha esse suspeito logo? Porque são várias pessoas diferentes Cada Overwatch é um suspeito diferente Não é a mesma pessoa E se você tá afim mesmo de ver esse vídeo Se você gostou da ideia desse vídeo Por favor, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Porque ele é muito importante pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo Quero que eu traga mais dele pra vocês Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui Tava eu lá no meu Twitter, todo feliz, alegre, né? Scrolando, vendo pessoas reclamando da vida Porque é isso que é o Twitter Aí apareceu uma pequena notificação pra mim Quando fui ver essa notificação Era este tweet aqui do VitorRHzão E esse tweet dizia Salve Rick, achei o perfil que você analisou ontem Do mil reais no inventário E junto com isso vinha um link Aí nesse momento eu falei Ah, deve ser só um cara que tem uma Flip Doppler azul E o cara pensou que era a Mema, tá ligado? Ou só uma Alpe Mas vamos clicar Vamos clicar pra ver o inventário do cara Quando eu cliquei no perfil do cara O perfil era esse Nível 310 na Steam Um nome em polonês Eu tentei traduzir isso daqui pra entender se era alguma coisa válida Mas não entendi nada E quando você vem aqui no inventário dele Ele tem Uma Alpe Colmeia Elétrica Com 3 Cato 2014 Observação No vídeo só dava pra ver O Fnatic E o Navi O VP fica lá atrás Na skin Fica aqui na bundinha da skin Inclusive tem o adesivo Koi Que tava ali também na skin Ele tem A Flip Phase 4 Que eu errei no vídeo Eu achei que ela era uma Phase 3 Mas ela na verdade era uma Phase 4 Tem a M4 Buskill Com o adesivo da Fnatic Na frente Ele tem Aos Piorion Que também aparece no vídeo Meu amigo Ele tem todos os itens E aliás uma coisa interessante A se comentar É que se eu vier aqui Inventory Value Ele vai me dar o valor Na Steam Do preço da Steam E eu coloquei que tinha Mil reais no inventário E na verdade ele tem 2.400 reais no inventário É um inventário carinho É um inventário bem carinho Mas eu sei que vai ter gente dizendo que Falar que é a mesma skin É fácil Eu quero ver Provar Mano Vamos dar inspect In game Aqui nessas skins Olha isso cara Os adesivos estão Exatamente no mesmo lugar O navio aqui O Fnatic aqui O Koi aqui E o da VP Aqui atrás Que daí tipo Não dá pra ver Normalmente na skin É só se tivesse inspecionado Em algum momento Mas ele não inspecionou E até a pattern É exatamente a mesma Que tem o laranja Aqui na ponta Um azul aqui Bem onde passa o Fnatic E vai ficando roxo Aqui pro final Tipo É exatamente a mesma Eu vou até colocar uma imagem Comparando No Overwatch E aqui Na inspeção Da skin Mano A Flip também Esse aqui é o Playside Esse daqui é o Playside Esse aqui que é o Playside Ela é azul aqui E ela tem a parte Tipo Preta passando Bem aqui no meio Da lâmina Tá ligado Cara Não tem como Tipo É impossível Ser outra skin Tá ligado Não tem como Mesmo Vamos até Inspecionar aqui A M4 Dele também Ó O adesivo No mesmo lugar Que o suspeito Tava com o adesivo A uspe também Que aparece no No vídeo Com um monte De Fnatic E tem também A Jiggle Que ela aparece Muito rapidinho A hora que ele puxa Mas dá pra você Perceber Esse Headshot Guarantee E o God Sent Na Jiggle Quando ele puxa Rapidinho É muito rápido Eu tenho até que Colocar ali Só um print mesmo Porque É tipo Ele puxa e troca De novo Mas aí eu vi aqui Do perfil dele E vocês podem ver aqui Que ele não tomou Nenhum ban Ele não tá com Nenhum ban Aí você me pergunta Mas Rick Ele não deveria Ter tomado ban Você colocou lá Que ele tava cheatado Por que ele não tomou ban Primeira coisa O Overwatch Ele não é enviado Só pra mim Tá Ele é enviado Pra tipo Muitas e muitas E muitas E muitas Muitas pessoas Ninguém sabe exatamente Quantas pessoas são Mas são muitas Isso é o que a gente Pode Isso é o que a gente sabe E com base na maioria É decidido O que vai acontecer ali Se o suspeito vai tomar ban Ou se não vai tomar ban Mas não necessariamente É o caso Desse suspeito aqui Porque se eu vier No perfil dele Aqui no CSGO Exchange A gente pode ver Um detalhe Muito interessante Que é Show filters Mostrar somente Os itens que não São trocáveis Todos esses itens Aqui não são trocáveis Vocês sabem Como é que funciona A Steam Se você passa Um item de uma conta Pra outra Esse item fica Com trade lock E foi exatamente O que aconteceu Todos esses itens Aqui ó São trocáveis Depois do dia 12 Né De novembro Ó Você pode ver aqui A faca também Dia 12 de novembro A Alpe também Dia 12 de novembro Vocês querem ver um detalhe Muito mais interessante Se eu vier aqui no calendário Né Vocês veem que eu tô gravando Esse vídeo aqui no dia 10 E dia 12 de novembro É exatamente Uma semana depois Do dia 5 Que foi o dia que eu gravei Aquele overwatch Ou seja Muito provavelmente O suspeito Ele jogou aquela partida Cheatado Usando os itens Naquela conta Acabou a partida Mandou todos os itens Pra essa outra conta Aqui né Porque Se você toma ban Você perde todos esses itens E assim Aqui no CSGO Exchange Existe uma forma De você meio que rastrear De onde é que veio o item Só que provavelmente A conta que mandou O item Pra esse cara aqui Tá com o inventário privado Porque se você vier aqui ó Em item showcase Ele mostra primeiro Que veio dele mesmo Pra ele mesmo Né Que muito provavelmente Significa que ele mandou Esses itens pra uma outra conta E dessa outra conta Ele mandou pra ele mesmo Aqui tem Que ele comprou Essa Alpe aqui Em um site de compra De skins Essa Jiggle aqui Aparece que Veio de um bot De troca Todos esses itens Chegaram juntos No inventário dele Só que Todos esses itens Vieram de lugares diferentes E exatamente Uma semana atrás Todos esses itens Estavam em uma outra conta Que a gente analisou Ela tava no Overwatch Então é muito provável Que a conta que estavam Esses itens Seja um inventário privado Então por isso A gente não consegue rastrear Qual é a conta Eu tentei de tudo E não consegui achar Exatamente a conta Do suspeito A conta que a gente analisou Mas ao que tudo indica Essa daqui É a man Do suspeito Essa daqui É a conta Verdadeira dele Aquela outra lá É uma conta que ele usa Pra cheitar Aí ele cheita com os itens Daorinha e tal E depois ele tira Todos os itens E manda pra outra conta Quando a gente encontra Um suspeito Que tem ali Alguns itens E ele tá cheatado É o que é mais provável De acontecer Tipo ele cheita E manda tudo Pra uma outra conta Antes de De tomar ban Aliás o V2 Que é o Cara O Vitor Que me ajudou Me mandando no Twitter O perfil Ele encontrou também Esse outro perfil Aqui Que tem Esta skin Aqui A Wildfire Com os três Tailu Que são Que é a Alp Que o suspeito Pediu pro cara Dropar pra ele Só pra ele ver E dar inspect Na skin Inclusive Ele também tem A mesma luva Que o Iguana Tava usando Então É bem provável Que seja a mesma conta É bem provável Mas tem uma outra coisa Que eu encontrei Se você pega aqui O RL O ID64 Desse cara aqui Que tem os itens Que estavam na conta Do suspeito E você vem aqui Pra procurar Amigos novos Vem aqui Busca o cara Coloca esse D64 Aqui Aí a gente encontra Essa conta aqui Genashill Que é uma conta Que se diz Ser de Hong Kong Que tem um ban De Overwatch Tá Mas essa daqui Faz 171 dias Então Não foi essa conta Que eu analisei Mas essa aqui Já foi banida Por Overwatch E quando você vê aqui Ó Man Aí ele leva Pra que conta Que conta Que conta É óbvio Pra conta Em que estão Os itens Do suspeito Interessante Não é mesmo Uma conta Banida por Overwatch Leva pra conta Que estão Os itens Do suspeito Que eu analisei E esse suspeito Estava cheatado Tá Tá casando Muita coisa ainda Não pode ser coincidência Velho Mas infelizmente Eu tentei de Absolutamente tudo E não consegui chegar Na conta Em que o suspeito Realmente Cheitou Mas então O vídeo é isso Guys Espero que você tenha gostado Se você gostou Por favor Não se esquece De deixar aquele like Porque ele é muito importante Pra divulgação do vídeo Pra divulgação do canal E também me ajuda A entender que vocês estão gostando Desse conteúdo Quero que eu traga mais dele Pra vocês E até porque Foi um baita trabalho Investigativo Pra achar tudo ali Que nós encontramos Óbvio também Crédito ao V2 Porque a maior parte Do trabalho foi dele Se tu ainda não é inscrito Do canal Se inscreve aqui embaixo E ativa a notificação Pra você não perder Nenhum conteúdo E se tu quiser apoiar Ainda mais o canal Você pode se tornar Um membro aqui embaixo Clicando nesse botão Seja membro Aí você lê ali O que que você acha Se tu curtir Você se torna um membro Bom, aqui nessa caixinha Eu vou colocar o Overwatch Em que aparece Esse suspeito aí, né? Se você não assistiu ele ainda Assiste aí, né? Não faz sentido Você ter assistido esse vídeo aqui Sem assistir aquele vídeo ali Mas tudo bem Mas até hoje é isso Um abraço e fui!